TEM MEDO DO LOBO MAU TEM MEDO DO LOBO MAU EU É QUE NÃO TEM TOKU 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 TEM MEDO DO LOBO MAU EU É QUE NÃO TEM LOBO FO-BOLO jóvenes Ele é o louco, 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 louco. Eu acho que não tem! Vamos andando seu lobo Não quero, mas tem que Vamos andando seu lobo Não quero, mas tem que Tem medo do lobo mau É que não tem Ela é que não tem Ele é Tem medo do lobo mau Sem medo do lobo mau Eu é que não tem Vamos andando seu lobo Eu não quero Não quero mas tem que Vamos andando seu lobo Eu não quero Não quero mas tem que Tem medo do lobo mau Eu é que não tem Eu é que não tem Eu é que não tenho Lobo 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 Tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Lobo 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 Tem medo do lobo mau Tem medo do lobo mau Eu é que não tenho Eu é que não tenho Eu é que não tenho